Foi uma crise total, uma quebra total, modelo neoliberal aplicado fundamentalisticamente, falando desse jeito, pouco correto, mas a Argentina já passou por momentos de crise muito mais séria e profunda que a atual. Atualmente a crise é outra também, ou seja, são elites, como no caso do Clarim, um oligopólio da comunicação, eram donos de todo papel, ou seja, se você queria papel para qualquer atividade na Argentina, você tinha que comprar para o Clarim. Eles estavam exibidos de impostos. No caso do modelo do agronegócio, como no caso do Brasil, no Brasil a pequena e a média propriedade alimenta 70% da população no que é nosso mantenimento de nutrientes. O agronegócio exporta muito, mas isso é recurso para o país, professor. E quando emprega pouco, sim. Esse é recurso que entra para o país? A exportação gera recursos? Gera recursos para quem? Essa é a pergunta. Para o país? Para esses recursos? Onde estão esses recursos? É para o país? No caso da América Latina não tem sido assim. Mas como que não? Ou seja, a Venezuela exportava petróleo de uma forma gigantesca, dos maiores exportadores mundiais do petróleo, isso não chegava para a sociedade. O país importava até o milho, que lá você tem a arepa, a alimentação básica de todos os dias, o pão de lá, era importado em latas. Então, depende do modelo. Temos que nos perguntar como e que tipo de agronegócio fazemos. Eu sei que, por exemplo, na Universidade de São Paulo, que é a melhor universidade da América Latina e uma das melhores universidades no contexto internacional, a pesquisa na área da saúde é avançadíssima. Certo? Desde o século XIX, finais do século XIX, o Vital Brasil já pesquisava o maior desenvolvimento sobre venenos, sobre doenças tropicais, etc. Como isso se distribui na sociedade? Então, no caso da Argentina, é uma luta histórica, onde, de fato, os interesses do agronegócio, porque você vai ver Buenos Aires, uma cidade cosmopolita, e na Argentina você vai ter as províncias do norte, as províncias do sul, as províncias andinas, em situações da América Central. Então, essa miséria não é nova. É miséria que estava aí e que, com a circulação, chega às grandes cidades, migra para as grandes cidades. Agora, o que está em debate? São os modelos econômicos. E os modelos econômicos, não falo um, modelos econômicos concentradores da renda, concentradores da riqueza, vão levar para a confrontação, vão levar para a cultura da violência. Porque vai chegar um momento no qual se constituem organizações, como é o próprio PCC aqui, organização que tem muito mais ingressos pela sua rede de corrupção que pelo assalto aos bancos. Isso era o Chicago, nos anos 20 e 30, nos Estados Unidos, e o narcotráfico na fronteira, Estados Unidos-México, na Colômbia, etc. Porque você coloca boa parte da sociedade em situações extremas. Então, na Argentina, você está debatendo isso, você está confrontando isso. Só que eu penso que os setores peronistas e a articulação da frente da presidenta Cristina Fernandes, eles não têm todos os elementos como para esse desafio. Então, por isso, sentimos todo esse desgaste. Tem, em alguns setores, em algumas perspectivas, em algumas políticas, erros significativos que a população das classes médias, a população de vários setores, da intelectualidade, inclusive dos movimentos indígenas, vão ter uma posição crítica em relação a como se tratam esses fatores. Agora, que o modelo tem que mudar, e o modelo continua, quando a presidenta decide, e isso é muito avançado em termos do conjunto internacional, que se todos os poderes são fiscalizados, por que o poder judiciário não é fiscalizado? Por que se permitem que continuem como juízes pessoas que foram cúmplices de tortura, de desaparecimento, etc.? Está colocando um elemento de mudança crucial. E questões que devem ser pensadas e discutidas para as próximas eleições. Você vai ter a questão do agronegócio. O agronegócio gera riqueza para o país. E essa riqueza cabe ao governo fazer a sua devida aplicação. Governo que é fiscalizado pela população. E o agronegócio vem, só para ter uma ideia, pega o arroz, por exemplo. O arroz, na década de 70, nós tínhamos uma produtividade produtividade de 2 toneladas por hectare. Hoje nós temos 10 toneladas por hectare, porque a pesquisa avança, a produção avança. O que gera isso? Gera recursos para o país. Aí cabe ao governo fazer a aplicação desse recurso que recebe. Não é o modelo que está errado aí. O que pode estar errado é a aplicação desse dinheiro. Ou a má administração dos recursos. A má administração dos recursos. Sim, mas os modelos concentram em benefícios. Eu pergunto por que a TVE não recebe do governo federal, dos governos locais, muito mais, não tem publicidade, mas em apoios. Por que tem que estar concentrado na Globo? Por que meus impostos, eu preferiria que chegassem para a TVE e não para a Globo? Mas o modelo fala que se tem que distribuir de acordo com a audiência de mercado. Claro, se eu tenho uma alta audiência que, por sorte, está caindo significativamente, porque eu recebo a maior parte do bolo publicitário, aí o modelo é que não funciona. Eu não estou falando contra o agronegócio em geral, porque existem diferentes modelos de agronegócio. A Embrapa é uma coisa muito boa. Se melhorou a produtividade, que é bom. Mas eu não quero que agora o feijão, eu não consigo comprar feijão. Está certo. Rapidamente, professor Nadir, para nós encerrarmos o debate, quais os principais obstáculos à construção da democracia na América Latina? Eu acho que, primeira coisa, nós temos que nos valorizar. Eu acho que, para mim, o grande desafio é valorizar um jeito latino-americano de fazer política que não tem que ser igual aos Estados Unidos, nem à Europa, com todo o respeito à tradição deles. Eles construíram por mérito, muitas vezes. E nós temos que construir um modelo que é nosso de democracia. Eu estava falando aqui, no intervalo, a experiência das comunas na Venezuela, aqui no Brasil, as nossas comunidades, os movimentos sociais, os campesinos, os indígenas, os quilombolas. A gente tem que construir um modelo, os religiosos, que estão aí também no campo político, disputando espaço. Nós temos que construir uma democracia com essa cara nossa. Acho que esse é o grande desafio. E para aprofundar mais o assunto de hoje, nós vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira sugestão é justamente do professor Nadir, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Excelente obra, não é, professor? Isso é um clássico simples para todo mundo que quer conhecer a América Latina, é A Porta de Entrada, que é um livro maravilhoso e todo mundo deve conhecer e fácil de ler. Já a dica do Jurandir é A Roleta Chilena, do Alberto Cirques. O que trata essa obra? Justamente da revolução do Chile, do socialismo, a implantação do socialismo no Chile e depois o golpe de Estado do Pinochet que derrubou a ditadura. O Alfredo Cirques vivenciou tudo isso aí e relata de uma maneira muito clara. Já a dica do professor é metodologias de investigação em comunicação, perspectivas transformadoras na prática investigativa. O que as pessoas encontram aqui? Eu acho que é fundamental este momento juntar a pesquisa com os movimentos sociais, os movimentos culturais, os movimentos étnicos. aí tem experiências de pesquisa, inclusive ganhamos um prêmio CAPES de tese trabalhando os processos de comunicação caigangues. Então, é juntar tudo isso que se está transformando, pensando a ciência em termos de outra dimensão de realizar cidadania. E você que prefere filmes, está aí a dica então do filme Machuca também, assisti excelente também, né, professor Nadir? O que trata? Ah, muito... Eu acho um livro excelente, desculpa, um filme excelente, assim, porque justamente nessa fase da caída do Allende e a entrada da ditadura e a relação de dois menininhos que é maravilhosa, muito sensível, assim. De como eles veem todo esse processo, né? Exatamente. Já a dica do Jurandir é Casa dos Espíritos, também uma obra clássica. Também, e também está inserido nesse contexto, né, de ditadura, de socialismo e tal, de toda essa história que o Chile viveu nesse período. Já a dica do professor Efende é o Sul da Fronteira. É o Sul da Fronteira, um documentário do Oliver Stone, quatro Oscar, um autor crítico, né, vai colocar o caso da Venezuela, essa luta estadunidense por impedir o desenvolvimento de uma democracia própria venezuelana e juntaria com esse A Revolução Não Pode Ser Televisionada que vocês encontram no YouTube. Está ótimo. E mais algumas dicas para quem quiser ampliar. O senhor me falava aqui do Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes em Porto Alegre tem uma filmoteca muito importante com filmes latino-americanos. Está aí a dica. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Muito bom. Obrigado. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite com reprises aos sábados às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.